30 anos depois, a tragédia de Aisle Parque é lembrada por quem viveu. Bruxelas, 29 de maio de 1985. A final da Taça dos Campeões Europeus entre o Liverpool e a Juventus degenerou num confronto mortífero antes ainda do apito inicial. Morreram 39 pessoas. Stefano Tacconi era guarda-redes da Juve. Nos vestiários, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Sabíamos que tinham morrido pessoas. Houve quem dissesse uma, quatro, cinco, seis mortes. Depois do jogo, já sabíamos o número exato. Somos muito criticados por termos celebrado a vitória, mas também fomos obrigados a festejar com os adeptos da Juventus pela UEFA e pela organização belga, para evitar que eles saíssem do estádio ao mesmo tempo que os adeptos do Liverpool. Dos 39 mortos, 38 eram adeptos do clube italiano. O jornalista Maurizio Crosetti, do jornal La Repubblica, viveu momentos que nunca mais vai esquecer. O pior foi ver alguém a morrer. Nunca me tinha acontecido. Ver um cadáver é uma coisa, mas ver uma pessoa a morrer é a pior coisa que pode acontecer. Lembro-me de ver uma rapariga de 16 anos, a mais jovem, a ter morrido nesse dia. Lembro-me de ver o corpo dela no chão. O tio de Stefano Olandini morreu também nesse dia. A verdade é que o jogo nunca deveria ter sido jogado porque não havia condições para jogar a final naquele estádio que estava delapidado, velho, sem proteções e com pouca polícia e forças de segurança. A tragédia fez com que os clubes ingleses ficassem 5 anos afastados das competições europeias. A par dos desastres de Hillsborough e Bradford, obrigou a uma melhoria nos estádios.